Tudo de volta, tudo de volta pro pessoal aqui do Facebook que perdeu a transmissão por causa dos direitos autorais de uma música super antiga, mas tudo bem. Também a música do Peter Gabriel tem 13 milhões de visualizações, não? Isso é uma boa quantidade, né? Música linda. É, saxofone para todos, toda semana, às vezes variando o horário e o dia, em uma aula 100% gratuita online. Pra você que é curioso sobre música, curioso sobre teoria, sobre leitura, técnica, improvisação, então todas as dicas são dadas por aqui. Então como eu estava dizendo, eu agradeço a todos que estão presentes, né? Sejam todos bem-vindos. Então eu comecei tocando uma música do Peter Gabriel que foi bloqueada, porque eu não sabia que bloquearia se fosse assim. Espero que a próxima também não seja, pra não interromper o Facebook. Então, o que eu acabei fazendo? Eu pus uma música para tocar e achei o que era pertinente. Palavra bonita, né? O que cabia naquela música? O que combinava com aquela música através dos dedilhados do meu instrumento? Eu estou hoje fazendo com soprano, que normalmente eu não uso o todel curvo, mas hoje eu quis fazer um charme. Então, quando eu vou tocar algo, eu procuro combinar sons. Essa combinação de sons tem a ver com o que eu percebo que combina. Então, muitas vezes, o iniciante, aquele que é bem verde, que não sabe o que está fazendo, ou está pensando muito no que está fazendo, acaba desligando os radares, os microfones, e não percebe a sonoridade. Está tão focado no movimento, na ideia, na teoria, no nome do que está ali, que não percebe o que fez, não percebe o que tocou. Então, isso é bem perigoso. Então, como eu tenho dito nas últimas lives, você deve estar preparando pratos musicais, mas ao mesmo tempo saboreando, para saber como eles... Eu apanho. Para saber como eles se comportam, qual é o sabor desse braço, se é agradável ou desagradável, se está muito temperado, pouco tempero, e assim por diante. Então, um dos ingredientes muito importantes para isso, que é a live de hoje, é sobre como iniciar a sua improvisação. Então, a improvisação deve iniciar já. Mas eu não sei escalas. Não, você vai estudar escalas. Ah, mas eu não sei tirar melodias de ouvido. Você vai treinar para tirar melodias de ouvido. Ah, mas eu não sei decorar música. Você vai aprender a decorar música. Ah, eu não sei ler. Você vai aprender a ler. Eu não sei teoria. Eu não sei... Não. Essas coisas são ferramentas, fazem parte da música, mas a improvisação é algo natural. Crie algo com movimentos. Hoje, eu fazendo com um aluno meu, até ele ficou espantado. Falei, pois é. Ah, mas eu não sei. Eu não sei. É o que eu mais ouço. Era o que eu falava. Eu não sei improvisar. Eu não sei o que fazer. Então, quando eu estava na frente de algum músico, na frente de um professor, então era pior ainda. E fechava a ostra. Não abria para mais nada. Então, o que acaba ocorrendo? Você tem que fazer com o que você já tem. Ah, eu sei fazer só, sol, fá e mi. Eu vou brincar. Aí, eu pus uma mais. Mas o que acontece? Eu vou usar aquilo que eu já domino para produzir sons. E atento, o radar, microfone ligado, atento, uma visão crítica, observando o resultado do que você está produzindo. Seja interpretando, seja improvisando, seja tirando de ouvido, ou sempre observando o resultado. No começo, você não vai perceber erros, vai perceber erros grandes. Os pequenos vão passar batido. Então, uma das maneiras de você improvisar é improvise com o que você já tem. Ah, mas o meu som é feio. Então, vai estudar a técnica de respiração, impostação de respiração, embocadura, melhorar equipamento. O meu primeiro saxofone tinha som de marreco, ou de pato com faringite, ou alguma coisa parecida. Até hoje, minha tia, eu já contei, fala. Nossa, eu lembro de você com aquele patinho feio. Sim, era um patinho feio. Olha, Nay, minha mamãe entrou. Minha mamãe está me assistindo. Ah, que legal. Ótimo. Todos vocês são bem-vindos aqui, minha mãe e meu amor. Nayara, minha mais ainda, né, rapaziada. Então, você vai melhorando o equipamento, você vai melhorando o teu conhecimento, mas você tem que ir melhorando, além do conhecimento técnico, teórico, de execução, partitura e tudo, a tua percepção auditiva pelo que você recebe dos outros músicos e pelo que você produz com o teu instrumento musical, seja ele percursivo, melódico ou harmônico. Então, você tem que estar percebendo o que ocorre, né? Seja um batera, aquele Matheus que está ali, né? Seja batendo palminha, aquele meu amor que está ali. E o que acaba ocorrendo? Você tem que aprender... Poxa, mas eu sei... Ah, eu sei. Ah, você memorizou uma pulsação rítmica. Que ótimo. Ah, eu não sei. Não sabia que eu sabia. Sim, mas você... Então, quando você faz uma pulsação, faz algo rítmico, você pode fazer isso num instrumento melódico, num instrumento harmônico, tac, 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 e assim por diante. Você puxa ritmos, ideias melódicas e harmônicas e vai saboreando e dizendo, opa, este eu gostei, este eu não entendi, este eu não gostei, e vai peneirando e vai escolhendo aquilo que te serve. Então, se eu pegar algo... Tive que cantar, não é? O que acontece? Eu pus uma sequência aleatória de notas numa pulsação rítmica. Eu posso mudar a acentuação, articulação e etc., velocidade, mas eu consegui fazer isso, não só numa nota. Então, essa liberdade só ocorreu depois de ter treinado, muitas vezes, porque quando eu me falava, ah, faz tal pulsação na escala tal. Ou eu pensava na escala, ou eu pensava na pulsação. O grandissíssimo, gigante, maravilhoso e enorme Teco Cardoso, melhor flautista, um dos melhores flautistas e saxonistas brasileiros, com um tempero... Ele tem, de vez em quando, uma pitadinha universal, mas é um maravilhoso saxofonista e flautista brasileiro, do grupo Pau Brasil. Quem não conhece, veja no YouTube Teco Cardoso. Faz umas coisas com flautas, umas coisas assim, muito raiz brasileira, maravilhoso, junto com outro pessoal, Nelson Aires. Maravilhoso. É um homem musicalmente fantástico. Ele me falou uma vez, quando você for tocar, você tem que imaginar que está tocando cacheta, sabe? Aquele tamborzinho pequenininho. Eu lembro disso faz uns 25 anos ou mais. Eu falei, mas cara doidão. Até falei para alguns alunos, falei, mas como é que pode? O cara veio me dizer, vou tocar o sax como se eu estivesse tocando uma cacheta. Como é que eu vou fazer? Não, para mim só se eu fizesse uma nota só, né? Só que com o tempo você vai aprendendo a manusear mais naturalmente a sequência de notas, com mais escalas, com mais velocidade, né? E cria-se uma certa liberdade quando você domina. Por exemplo, quando aprende a dirigir com um carro de câmbio manual, primeiro você pensa no pedal, depois no câmbio, depois no câmbio, no pedal, depois você começa a fazer essas várias coisas automaticamente, naturalmente. assim como outras coisas no aprendizado humano, né? Não, 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 não. Foi uma pulsação que eu escolhi e apliquei em notas à vontade. Poderia ser feito isso em uma escala de dó, né? No soprano. Então o que acaba ocorrendo? Esse tipo de ideia, você vai fazendo, observando o que produz som, o que tem sabor bom, o que tem sabor ruim, o que é doce, o que é amargo, o que é apimentado, o que é azedo, o que é estragado, o que não tem sabor. E nisso você vai, com o tempo, absorvendo ideias boas. E essa seria a ideia. Então, esse som que eu fiz agora, esse som, cadê meu Deus, que eu marquei aqui, tá? Esse som que eu fiz agora, tá, 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 tá. Eu peguei aqui, tá, tá. Eu peguei uma bossa, e eu vou fazer esse tipo de pulsação em cima da bossa que vai tocar agora. Bossa. Bossa. Tá. Então, a bossa tá com essa marcação, né? Em dois e não. Um, dois, três. Que também poderia ser. Tá, tch, 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 tch. Tá, 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 tá. Vou tentar manter essa pulsação nos meus fraseiros. Observe. Tch, 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 tch Perceberam como combinou? Por quê? Porque eu estava usando uma escala que abrangia toda aquela harmonia, quase todas as notas combinam, noventa e tantos por cento, e eu peguei uma célula rítmica e coloquei sincronizada com o tempo, eu não estava fora, porque existem síncopas, a coisa de você sair da parte forte para a parte fraca, em que você quebra, realmente você está fazendo ciclos que se encaixam a cada período de ritmo, e às vezes fica fora, se estiver fora demais, está errado, não que exista algo errado, nunca está errado, existe uma questão de gosto, aí é outro assunto, mas eu escolhi algo rítmico, eu sabia a escala ser usada e coloquei, eu poderia ter colocado então, tá, 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 ou ter sinado, três notas por batida, batida, tá, 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 a própria escala, três notas por batida, observe, Tá, 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 tá. Percebendo como funcionou, então, recapitulando, eu preciso saber que notas eu vou usar através da teoria ou da minha percepção. E eu preciso saber como se comporta meu instrumento através de uma sequência de dedilhado, isso pode ser harmônico, pode ser melódico, rítmico também, e combinar com a música, o que vai me indicar se a frase combinou? Quando eu estou tocando, eu estou usando o meu vocabulário, lá vem essa mesma frase de novo, eu saio tocando, eu faço pedacinho de outra música, eu faço uma divisão, uma frase, por exemplo. Eu simplesmente copiei o que eu cantei, ainda bem que eu acertei, mas o que eu quero dizer é, eu sabia pelo sabor, eu cantarolei, eu sabia ordenar a melodia independente do meu instrumento. Meu amor, diz que eu não canto nada, e eu não canto nada mesmo, quando eu começo a cantar, eu disse, pô, meu amor, toque, pare de cantar. Mas o cantarolar, sem letra, lá, 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 você tem que estar praticando algumas coisas, por exemplo, né? Vai ser até pior, né, do que eu cantando, mas essa noção, então. Alguns alunos iniciantes, o que ocorre com eles? Não consegue subir, não consegue cantarolar, não consegue dividir, não consegue achar notas dentro do tom, né? Por exemplo, eu tocando assim. O cara toca esse tipo de nota e, mas, eu não sei, professor, qual é a diferença. Você não percebeu que não combinou nenhuma nota? Não, não percebeu. Não percebe quando toca errado uma pequena melodia super conhecida, como, por exemplo, parabéns pra você, atirei pão no gato, noite feliz, né? Ah, igualzinho, atirei noite feliz. Eu digo, não, não tirou. Tá, aí é outro assunto. Eu tenho que desenvolver a minha sonoridade e a minha agilidade no instrumento. Eu tenho que conhecer aonde eu vou tocar. Então, eu posso tocar sozinho e resolvo tirar noite feliz. Simplesmente pela sequência rítmica e distância em direção das notas, eu produzo aquilo que meu ouvido indicou, né? Só que depende muito do que eu percebo, tá? Quando eu falo assim, é o radialista que você fala. E o que acontece? Eu tenho que perceber, eu não percebia nada no começo, depois fui desenvolvendo essa percepção, sabe? Pra não ficar tocando tudo errado. Saber aonde eu vou tocar. Então, tocando sozinho é uma coisa. Tocando com uma escala em cima de uma música é outra coisa. Aí eu posso mudar o gênero. Não interessa a música que eu vá fazer, eu tenho que estar... Isso. Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo. Então, a grosso modo, sozinho eu uso o que eu quero com o tempo que eu quero, no tom que eu quiser. Pode ser grunido ou ruído. Foi um efeito defeito. Não quis dizer nada, mas poderia... Existem músicas contemporâneas e alguns momentos que a gente usa esses ruídos, grunidos, esses borbulhos. Mas eu diria que isso é uma coisa específica. Isso é pra outro assunto. Mas eu posso fazer coisas super simples. Exatamente no oposto. Eu simplesmente toquei bem duas notas e pus um pouquinho de expressão na maneira que mudei o volume e como eu fiz uma vibração na música. Isso caberia nesta bossa que eu estava tocando. Porque eu sabia intuitivamente e teoricamente o que estava tocando e eu participei, uni. Estou afinado, né? Pra quem já aprendeu a afinar o seu instrumento, você já viu lá ou lá, né? Pianista que realmente, geralmente não afina. Chama o afinador. Afinado. Tive uma noção métrica da pulsação. Não entrei atravessado vários assuntos. Mas como aquilo soou ao meu ouvido? Como soou? Eu simplesmente senti que essas duas notas cabiam daquele jeito. Estiquei um pouquinho mais a primeira. E ficou bom. Aquele primeiro porbulho está fora de contexto. Eu diria que você tem um mau gosto incrível no seu vocabulário. Existem algumas coisas de free jazz e cool jazz, né? Que é muito técnico, gelado, marmona, muito distante, assim. Existem coisas excepcionalmente boas, mas existe uma parte, assim, eu diria que uma boa parte, que é insuportável. Por quê? Porque é notas tão distantes do centro, do que está rolando, e muito rápido. Qualquer hora eu ponho uns exemplos, assim, para vocês ouvirem. É dar vontade de dar um tiro no saxofonista, que foi dizer, cala a boca, amarrar o cara, jogar o sax no rio. Mais ou menos isso, né? O que acaba ocorrendo. Com o passar do tempo, estudando escalas, estudando ritmo, tirando músicas de ouvido, decorando músicas, ainda tem a leitura e a teoria, né? Mas esse tipo, essas quatro coisas, faz com que você tenha armazenado informações. É, por exemplo, eu sei fazer, né? Eu mudei de tom, mas eu produzi o Asa Branca, certo? Então, essa melodia serviu para mim. Isso foi uma coisa brasileirada, de novo. Mas poderia ser algo tipo um blues. Vamos ver esse blues aqui. Atenção. Nesse blues, eu vou usar a escala de blues. Qual é o tom que eu escolhi, meu Deus? Vou usar a escala de blues e entrarei no ritmo da música, tocando uma nota por tempo. Observe. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, o que eu fiz, apesar que eu quase modulei, eu quase fiz o acorde. Mas a escala de blues menor, eu usei ali. Você pode ver, já funcionou na receita mais simples, uma nota por tempo, a escala que abrange todos os três acórdes, né? Eu poderia fazer duas notas por tempo. Não estava fazendo... Agora... Um, dois, um, dois, um, dois. Vamos ver o resultado. A mesma escala. Então, quer dizer que se eu fizer isso... Hoje eu não baixei as músicas, estou abrindo direto no YouTube, milagre. Não, uma nota por tempo. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Vocês perceberam que eu fiz duas notas por tempo Tanto no blues quanto na bossa Só que no blues eu usei a escala Que caberia naquele blues E na bossa eu usei a escala Que cabe naquela bossa Então agora eu vou fazer três notas por tempo Um, dois, três, um, dois, três, tá, 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 tá Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três E não é que coube bem? Três notas na bossa Um, dois, três, um, dois, três, um Quatro notas no blues Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, uma, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Quatro notas na bossa Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aí eu já saí enchendo de notas por tempo Vocês perceberam como toda a receita racional que eu usei Encaixou na música Porque eu sabia o tom Eu sabia como estava a pulsação da música E eu sabia, e sei, manusear, dedilhar meu instrumento Junto com aquilo que está acontecendo Então isso pode ocorrer sozinho Pode ocorrer em uma música de um tom só Então essa é a parte, assim, que eu queria comentar Que é importante para você estar improvisando É improvisar Depois você vai colocando informações, técnicas, percepção Aprimorando O importante é que você improvise Opa, esse final eu gostei Faz de novo Não sei o que eu fiz Nossa, isso ficou legal Quase foi um baião Quase lembrei do... Como é? Quase fiz os Simpsons aqui Não lembro bem o tema Vocês perceberam? Então as coisas é brincando que se aprende, digamos Mas daí tem uma outra coisa bem interessante Que é uma coisa bem prática Deixa eu só fechar essas duas janelas aqui E vamos para outro lado do universo Então Isso Eu posso colocar uma música? Ah, eu vou num barzinho Num churrasco Na praia No jogo de futebol Na igreja Não interessa E daí eu estou com o instrumento E alguém... Ah, ele está com o saxo Toca com a gente Ah... Tem a partitura Não Tem a cifra Não É dó Ah, tá Sabe o tom Não Então faz assim A gente vai tocando Você vai atrás Como vai atrás? Aí que vem o lance da percepção É muito interessante você saber combinar tuas notas Com aquele momento musical Então tem que tomar um certo cuidado Temas de jazz Choro Possa nova E algumas coisas assim Em que a harmonia é muito rica E vai modulando É um perigo você Você É Tentar achar o tom Porque ele vai mudando de tom Quando você acha um Tá em outro Tá em outro Então esse tipo de coisa Você tem que começar a aprender A perceber Então Eu vou colocar uma música aqui Famosissíssima Pro pessoal mais velho Acima dos Sei lá quantos Não vou dizer E E vou tocar algumas notas Vamos ver o que vocês percebem E o que eu percebo Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar O ser que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Então vocês perceberam que algumas notas realmente atravessaram Não tiveram Não tiveram Uma sensação Boa Não teve Aí algumas de repente até coincidiram com o que ele tava cantando Então o que eu tenho que tentar fazer Ouvir essa música 497.132 vezes Descobrir aonde que ele tá indo Onde é que ele tá voltando Onde é que estão aquelas Aqueles Aqueles De notas Combinaram Eu senti muito bem No caso do soprano O Fá sustenido E o Dó sustenido Ah, o Fá sustenido O Si E o Dó sustenido Aí entra uma jogadinha de teoria Bem interessante Quantas escalas possuem essas três notas A escala de Dó maior não possui essas três notas Então pra quem entende um pouquinho de música Sabe que a escala de Dó maior só tem notas naturais E não tem sustenidos Aquelas teclinhas pretas do piano Seriam só as brancas por mais leigo, né Mas eu já tive que usar duas pretinhas Opa, então eu já eliminei aquela escala de Dó Então Por dedução Por eliminação Eu vou montando Uma sequência de notas Que combine com a música Pelo menos vira chá Razão para viver Na vida há algum motivo pra sonhar Tem um sonho todo azul Azul da cor do mar Tá, mas eu não falei agora há pouco Que eu tinha Se eu não quiser Eu tô copiando o que ele tá cantando Achei a escala Mas eu quero fazer algo diferente Eu vou fazer Uma nota por tempo Dentro da escala que eu achei Um, dois, três 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 Então Lembra de como eu comecei Dizendo que eu posso fazer notas De vários valores De um, de meio, três por tempo, quatro Eu vou escolhendo valores Pra estudo Eu vou escolhendo valores Por sensação Vou escolhendo células rítmicas Vou tirando a melodia que o cara fez Pá, pá, dó, dó, dera, da, da E assim por diante Eu vou escolhendo Qual é o tempero, o colorido, o som Que eu quero colocar naquela música Então eu vou fazendo isso aos poucos Pra isso Se eu estudar a escala Vai me ajudar Eu defino padrões Se eu tiver o ouvido desenvolvido Eu percebo os sons que funcionam Se eu tiver noções rítmicas Eu sei como colocar aquilo Porque eu estudei Mas porque eu percebi O sabor Vocês me entenderam? Espero que tenham entendido Então Vou usar mais um exemplo Antes de terminar Isso Então esse foi o grande Tim Maia Tim Maia, Tim Maia Tá aqui Agora eu vou Botar uma do genialíssimo Uma música famosíssima Não é todo mundo que conhece Mas o pessoal Mais assim Da música brasileira Que conhece as coisas de raiz E tudo Eu ouviu falar muito De Gonzaquinha E do pai Luiz Gonzaquinha O genial sanfoneiro nordestino Ele fez Inúmeras músicas Mas essa é a mais mais dele Asa branca Então eu vou colocar E vou começar a tocar Algumas notas E vou começar a tocar Algumas notas Até eu achar O que combine E vou começar fazendo o que? Eu vou começar A achar notas Que combinam Vou começar a fazer Tempos simples E depois vou fazer Coisas que Eu acho Que cabem Pode ser que fique bom Como pode ser que não fique Música 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 Perceberam então que eu achei o tom, já fui fazendo a melodia, aí eu fiz algumas coisas com os tempos, coloquei uma quarta aumentada aqui que fica boa na música nordestina, né? Música Né? Um acorde dominante fica a coisa mais linda de se fazer, é uma receitinha que tem, essa ideia é pra gente falar uma outra hora, mas fica bom, ó Música Então, qualquer música que eu coloque, vamos ver aqui, vou botar mais uma aqui Música Peraí, mas era outra música e eu usei a mesma frase do Asa Branca, vocês perceberam que legal que ficou? Então, enquanto uma música tá tocando, eu posso fazer outras músicas Música Música E o tempo Música 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 Porém, eu tenho que saber brincar com essas notas, eu tenho que estudar todas as coisas, a percepção, as escalas, o ritmo Mas na hora de tocar, simplesmente toque, essa seria a melhor dica Aí eu quero ver como é que fica se eu colocar um lá sustenido nessa música 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 Eu gostei daquele movimento, não gostei daquela outra nota, sabe? Então, essas experiências, geralmente, você deve fazer em casa Então, antigamente, não se tinha muito, a não ser teu disco de vinil, a fita cassete, depois o DVD e assim por diante, o rádio, né? Mas quando você queria tocar alguma coisa, ia num barzinho de MPB, por exemplo, ou o pessoal tocando jazz e você não sabia o tema Gente, eu te passo por cada aperto, por cada aperto E aí já viu, né? Mas você vai fazer experiências, experiências e isso vai te ajudando a desenvolver Acabei de receber o elogio do melhor baixista de Curitiba, José Antônio Boldrini, meu velho camarada Obrigado, José Ah, obrigado por gostar do que eu tô tentando passar pra galera Obrigadão, José Então, o Zé, assim como eu, como algum outro, ó, o Graciliano lá de Nova York Que coisa boa, hein? Olha só, olha essa cozinha aí, já dava uma gig Que legal Olha só, você tem que sentir o teu som, a tua pulsação Não interessa se é um contrabaixo, acústico ou elétrico Se é uma bateria, se é um piano, se é uma harpa, se é uma flauta Se é um saxoprano, tenor, barítono, uma tuba, não interessa o que seja Uma flauta doce Qual é o resultado sonoro que você obtém com experiências? Enquanto isso, você vai estudando, estudando o ritmo Vai estudando, treinando a sua percepção Vai decorando música, vai tirando música de ouvido Vai estudando teoria, vai estudando técnica Então, quando eu falo de estudar técnica Não é só você ficar estudando, ah, eu sei fazer rápido Não, é você saber fazer várias coisas sem erro Posteriormente, a velocidade faz parte da técnica Né? Mas tem coisas que não precisam ser velozes Precisam ser certas Ah, toque um arpejo de dó maior Ah, juntou fazer rápido Foi errado Né? Sabe? Esse tipo de coisa é técnica Você faz limpo e faz certinho Quando você põe uma música pra tocar Vamos escolher mais alguma coisa aqui, aleatória Pra terminar Ah, meu Deus Algo que eu não... Ah, isso aqui eu não lembro de ter tocado no sax Nunca, acho tão lindo Agora eu vou tocar uma música que você... Diz que se eu viesse até aqui, tinha que cantar Ando devagar Então, eu achei o tom Vocês viram que eu fiz a frase do Asa Branca No Asa Branca No Tim Maia Naquela outra do Alceu Valença Ah não, Tim Maia veio antes E nessa Então eu gravei o som daquele movimento Terças descendentes Engraçado que foi a mesma frase No mesmo tom E funcionou Né? Se as manhãs E o céu 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 É, mas eu tenho Dan, 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 dan Perodeiro, derodeiro Eu pus colcheias Pra quem sabe o que é isso Ou seja, eu pus duas notas Por pulsação Um, dois, um, dois O mesmo movimento Como é que eu soube Que isso iria funcionar? Intuitivamente Eu achei o tom intuitivamente Então eu treinei isso Aí como é que eu sabia Que o tempo ia funcionar? Porque eu estudei isso E usei intuitivamente E na prática, teoricamente Acabou se unindo Sabe? É uma coisa só A teoria A técnica O conhecimento A leitura Decorar música Tirar ouvido São todas ferramentas Pra que você interprete melhor E pra que você crie Então existem músicos Top das galáxias Aquele que está correndo De Fórmula Indy Fórmula 1 E aqueles que estão De carrinho de rolamento Lá embaixo Tal, tal, tal Então nesse universo E aquele que está aprendendo A tocar E aquele que já parou de tocar E o que acabou ocorrendo? Nesse universo Em toda essa gama De músicos Em conhecimento Executante Entre o virtuoso E o aprendiz Todos têm que aprender Aprendem No final das contas A tocar algo agradável O que está começando Geralmente não consegue Mas eu já ouvi coisas Por exemplo Do Hermeto Que eu acho O maior gênio musical vivo Brasileiro Do Coltrane Que é falecido Do Michael Breck Que é falecido De alguns outros Assim Chatos Meu gosto Não vai O cara põe uma música Lá A música É muito legal Eu não estou dizendo Que eles fazem isso assim Entendo Não estou falando Mas tem coisas muito tensas Eles percebem Onde eles estão passeando Mas eu Na minha humilde Visão Não desce Pode ser Com harmonia Em ciclo Sabe usar Tabelas Não sei do que Com conhecimento Intergaláctico Não desce É que nem caviar Pode ser caro Ser coisa Muito Requintada Mas eu acho É uma mistura De peixe com cocô Não desce Não vai Claro Não precisa ser Meloso Melzinho Na chupeta Mamãozinho Amassadinho O tempo todo Não precisa ser Um Kennedy Só pentatônico O tempo todo Que ele usa muito disso Mas não precisa ser Algo aloprado E nem errado Então Nesse universo Todo Você tem que peneirar Aquilo que você gosta Aquilo que você sabe fazer E aquilo que você Gostaria de fazer Ir Atrás Pessoal O horário estourou Eu às vezes me entusiasmo Às vezes eu faço Super rápido Hoje eu passei Da conta Espero que todos Tenham gostado Dessa aula Ela estará Em minhas plataformas Bonita E no Facebook Instagram E YouTube Então por favor Colaborem dando um like Divulgando Compartilhando Comentando Criticando Serão todos bem vindos Se forem bem educados Se não forem A gente acerta depois E o que acaba ocorrendo É sempre bom saber O que vocês pensam O que vocês acham Do que eu estou fazendo Do que eu estou falando O que vocês acharam Do soprano Ah sabe Opiniões As opiniões são Fálidas Me digam o que vocês acham Das músicas Façam pedidos de música Perguntas Sobre curiosidades E dúvidas musicais Se eu souber Eu responderei Se eu não souber Eu enrolarei Mas assim vai Ok Lembrando Toda quarta-feira Vinte horas E às vezes não é quarta E às vezes não é vinte horas Saxofone para todos Ah Apoio do Grande Deus Altíssimo Né Da o meu amor A Nayara Estúdio Esmaga Do Grande Carlão Lojas Plander Dos Lutia André Mário E Adriano E do meu mentor Na web Jorge Da Companhia dos Tapetes A melhor loja de tapetes De Curitiba Na Mariano Torres Né Ele não me paga nada Tá gente Nada Nada Só Pix E Sem eles Não seria possível Isso tudo Né Os microfones Ajuste de instrumento E assim por diante Obrigado a todos Obrigado a meus amigos Músicos Que vieram me ouvir Aqui eu fico me sentindo Muito feliz Obrigado ao pessoal Que eu não conheço Pessoalmente Obrigado ao meu amor Que me assistiu Fico mais feliz ainda Minha mãe Tá me assistindo Né Foi a pessoa que achou Que foi a melhor aula Do universo Foi minha mãe Espero que todos Tenham gostado Então lembrem Me dêem dicas De assuntos Dúvidas Curiosidades Que vocês Têm Quem sabe Eu possa resolver Saxofone para todos Logo Numa comunidade Maravilhosa Com surpresas Para você que toca sax Você vai ver E para você que não toca sax Mas também quer participar Vai ser bem interessante Me aguarde mais um pouquinho Faz uns dois séculos Que eu estou falando isso Mas aguarde Falta pouco mesmo Ok Muito obrigado a todos Até a próxima Um grande abraço Tchau 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 tchau